A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A inteligência artificial ajudando as mais diversas profissões. Quando o assunto é inteligência artificial, e olha que esse é um tema bem comum nos dias de hoje, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Normalmente a gente tende a pensar em robôs e naquele lado todo apocalíptico da dominação da raça humana. Ou então em assistentes pessoais que nos ajudam com pequenas tarefas do dia a dia. Só que essa tecnologia tem muitas outras aplicações, uma mais interessante que a outra, e todas úteis para a sociedade. Cálculos e resoluções de problemas feitos mais rapidamente que o cérebro humano, facilitam tarefas e tomadas de decisão em diversas áreas. Tá achando futurista demais? Pois saiba que estamos bem próximos de vários desses avanços. E você vai conhecer agora alguns deles. Quem sabe ao final desse vídeo você até não fica com vontade de começar a trabalhar com inteligência artificial. Se isso acontecer, eu já volto aqui para te contar como iniciar nessa área com a ajuda da Udacity, a primeira escola de inteligência artificial do Brasil. A cozinha amadora e profissional já recebe a ajuda da inteligência artificial das mais variadas formas. Uma das novidades é um algoritmo do MIT que analisa fotos de comidas e diz quais são os ingredientes daquele produto, formulando a receita na hora para você. Ainda no ambiente doméstico, a combinação de inteligência artificial com internet das coisas faz com que todos os seus eletrodomésticos e produtos estejam conectados e tenham funções inteligentes. Já na parte profissional, cálculos e previsões ajudam restaurantes na personalização de cardápios. Menus individuais podem ser montados na hora, combinando os pratos disponíveis e com base em dados dos clientes, desde alergias a gostos pessoais. E alguns restaurantes ao redor do mundo já usam um assistente robotizado que é alimentado com inteligência artificial. O Flip, por exemplo, ajuda a fritar hambúrgueres e com base em dados e análises, também sabe exatamente a hora de virar a carne na chapa. Editores de conteúdo como fotos e vídeos também já recebem uma mãozinha dessa tecnologia. Algumas inteligências artificiais voltadas para esse mercado são capazes de reconstruir imagens que tiveram partes apagadas. Outras são capazes de fazer trabalhos em massa copiando o estilo de edição de uma fotografia para outras. Em vídeo, o trabalho é ainda mais impressionante. Algoritmos inteligentes já são capazes de transformar vídeos comuns em cenas em câmera lenta de forma automática, gerando quadros extras por segundo para fazer o efeito. E acredite se quiser, até o bom e velho jornalismo consegue se modernizar com essas aplicações. Algoritmos bem treinados são capazes de lidar com grandes volumes de informação e trabalhar com eles de forma certa. Bancos de dados públicos e portais de transparência, por exemplo, podem render matérias incríveis se filtrados antes por uma inteligência artificial. Na parte mais prática, máquinas já são capazes de escrever notícias sem qualquer ajuda de um humano. Matérias curtas, como placares de partidas esportivas e até acontecimentos como terremotos ou crimes podem ser feitas com uma fórmula pronta. Isso permite que os jornalistas humanos foquem em reportagens especiais e outros conteúdos. E por fim, também temos a tecnologia de inteligência artificial atuando na medicina e ajudando a salvar vidas. Nesse caso, algoritmos podem ajudar na triagem de pacientes antes das consultas ou até ajudar em diagnósticos. Isso é possível comparando exames com o de outros pacientes para interpretá-los melhor, ou com base nos sintomas apresentados e cadastrados em uma base de dados. Essa tecnologia ainda pode ser aplicada junto ao processamento de imagem, resultando na criação de modelos em 3D de órgãos e regiões do corpo. Isso ajuda um cirurgião a definir, por exemplo, o método da intervenção e até fazer uma simulação dos procedimentos para ter mais precisão. E vale lembrar que a aplicação da inteligência artificial não vai acabar com empregos em curto prazo. Ele pode substituir alguns postos de trabalho, mas a presença dos humanos é essencial nesses ambientes para revisar os conteúdos produzidos e dar o toque humano que as máquinas não são capazes de fornecer. Além disso, é enorme a quantidade de novos cargos de empregos que serão ou já são criados para desenvolver e lidar com toda essa tecnologia. Agora que você já sabe que a inteligência artificial está aqui para nos ajudar, talvez também queira fazer parte dessa nova revolução industrial, não é mesmo? Se esse é o caso, conheça os cursos da Udacity para introdução ao tema e cresça na sua carreira. Continue ligado no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima!